Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham o nosso seminário pelas nossas redes sociais. Mais uma vez, comemorando os nossos 70 anos de fundação, hoje recebemos mais um padre aqui no nosso seminário, Padre Carlos Conceição, é paroco da paróquia Bom Jesus em Novo Horizonte e veio hoje celebrar a missa conosco. Bom, padre, o senhor celebrou conosco, fez uma humilha muito edificante, um diálogo muito frutuoso, inclusive. Primeiramente, como que foi a história vocacional do senhor, como o senhor chegou e onde o senhor atuou aqui na Arquidiocese, qual que é a relação do senhor com o seminário também? Minha história vocacional, eu creio que vem desde o ventre materno, pois eu nasci num dia do santo muito querido para minha mãe, Santo Antônio de Pádua, muito venerado na Bahia e em todo o Brasil. É tanto que eu me chamo, inclusive, Carlos Antônio, e cresci num ambiente de religiosidade profundamente popular, religiosidade popular das rezas de santos, das ladainhas, das fogueiras, dos benditos, das romarias e, é claro, mais tarde, esta vocação, esta fé, ela vai ganhando novas configurações, quando eu começo a participar ativamente da vida de comunidade, dos grupos de jovens e, assim, começo a tomar consciência do chamado que Deus me fazia. E a minha relação com o seminário Nossa Senhora da Penha é uma relação, assim, bonita, porque é um vínculo espiritual, compromisso que eu tenho de rezar pelos seminaristas, pela perseverança de cada um de vocês e também um vínculo pastoral, pois é uma alegria ter seminaristas na paróquia Bom Jesus, onde atuo como paroco, realizando lá seu estágio pastoral. E a minha história com a Igreja de Vitória, ou melhor, com a Igreja do Espírito Santo, começou desde 1993, quando em Cachoeiro do Itapemirim fiz a experiência vocacional, depois, em 2007, vim para Anchieta, Espírito Santo, lá fui ordenado diácono por Dom Silvestre e comecei minha atividade sacerdotal nesta Arquidiocese, onde hoje estou encardinado. Muito obrigado, padre. De fato, a própria celebração que o senhor fez conosco demonstra muito essa atenciosidade com os seminaristas e com o seminário. Nós queremos também, então, que o senhor estendesse um pouco essa atenção, não só aos seminaristas propriamente, mas aos vocacionados que nos acompanham, que talvez pensam em ser padres, pensam, estão buscando essa vocação. O senhor tem alguma mensagem para dar presa, alguma orientação, algum conselho? Meu querido jovem, sugiro a você muita abertura aos apelos que Deus pode estar lhe fazendo, ao chamado que pode estar acontecendo na sua vida. E como é que nós descobrimos o chamado de Deus? Através da atuação na vida de comunidade, participação em alguma das pastorais que mais me chamam a atenção, aquela pastoral que eu gosto, aquela pastoral na qual eu posso servir ao Cristo Jesus, participação nas santas missas, nas celebrações e, sobretudo, a vida de oração pessoal, de intimidade com a Palavra de Deus, de escuta da Palavra de Deus. Cada seminarista que está aqui, e a gente percebe no semblante deles, a alegria de estar correspondendo ao chamado, vieram. Cada um veio da vida de comunidade, de uma atuação afetiva e efetiva em alguma pastoral da igreja ou grupo, e também a descoberta deles se deu, da vocação de cada aluno se deu através da vida de oração e da escuta da Palavra de Deus. Finalizando então, Padre, o Senhor poderia nos conceder tanto a bênção, uma bênção especial e uma mensagem aos amigos do seminário que tanto contribuem para a nossa formação? Quero dizer a você, amigo, amiga do seminário, a você, benfeitor, benfeitora, o quanto é importante a sua doação generosa, alegre, para a manutenção do seminário Nossa Senhora da Penha, sobretudo neste tempo de pandemia. Eu peço a você, meu irmão, a você, minha irmã, amiga do seminário, que se puder, seja mais generoso, mais generosa ainda na sua doação para a formação dos futuros sacerdotes, dos futuros padres, pastores da igreja. O Senhor pode conceder-nos a bênção? Então, Padre. Então, quero dar a bênção, invocar a bênção de Deus para todo o seminário Nossa Senhora da Penha, para todo o povo de Deus e de forma especial para você, benfeitor, para você, benfeitora, desta casa tão querida, tão singular, tão importante e tão significativa na formação dos nossos seminaristas, o seminário Nossa Senhora da Penha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Nossa Senhora da Penha, Mãe das Alegrias, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. E você, meu irmão e minha irmã, continue nos acompanhando pelas redes sociais para ficar sabendo dessas nossas comemorações dos 70 anos de fundação do seminário Nossa Senhora da Penha.